Música Não vai me falar que você caiu no clickbait da Thumb Pô, lógico que eu quero visualização Quem que joga Genshin por amor, me fala Eu jogo por dinheiro, pô E tá começando mais um quadro aí Edu Destrói Mitos E antes de começar o vídeo, já deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos E quer apoiar o canal financeiramente pra eu continuar com o meu trabalho? Clube de membros, botão obrigado e ter o QR Code do Pix aí em cima Beleza, sem mais enrolação, vamos pro vídeo O pessoal tava me perguntando de armas pra Yelan Então, em vez de eu ficar falando quais são as melhores armas pra Yelan Eu vou mostrar um negócio bem interessante na Yelan aqui É que muita gente me pergunta Mas Edu, por que vida na Yelan? Edu, por quê? Por que não ataque? Ataque, Edu, ataque não vai bater mais? Por que vida na Yelan? Em vez de eu ficar explicando Vocês não vão entender porra nenhuma do que eu estiver explicando Eu vou mostrar Uma imagem não vale mais que mil palavras Então eu vou mostrar uma imagem pra vocês Beleza Tô aqui com o Yelan Uma comp com ressonância Pyrrho que dá mais ataque O Bennett que bufa ataque E a Sarah que bufa ataque Ela não bufa só dando crítico e o Electro não Ela bufa ataque também, viu galerinha? Então Arco de Amos com tudo isso daí Eu vou tá com muito ataque, cara Vamos ver quanto a Dona Yelan vai tirar? Então vamos Vamos começar aqui Primeiramente Já vou mostrar que a Yelan Tá de Arco de Amos Tá de Selo Pra depois vocês não ficarem falando que eu mudei de Sete E de Arme e tal A recarga ficou meio ruim, né? Mas vamos lá Só pra enfatizar o teste Estou aqui com a Dona Yelan Com esses personaginhos aqui E ela vai ganhar muito ataque Ela já tá com 2k de ataque Eu vou fazer o vídeo mostrando Porque eu tô cansado de explicar E o pessoal não entender nada, né? Eu vou mostrar Vocês vão ver O vídeo e já vão entender Vocês não vão precisar nem de eu ficar falando Igual um retardado aqui Vamos lá Vamos lá Tô dentro da ult do Bennett Tô com o buff da Sarah Comecei com 6k, pô 6k 6 e 400 6 e alguma coisa 6 e 800 7k Beleza 7k e 200 Ok 7 e 600 Acabou o ultimate Cheguei no 7 e 600 Com o passar do tempo ali Aí ela conforme o tempo vai passando Ela vai ganhando um acréscimo ali Ela mesmo se bufa, né? Beleza E quando eu falo bufa Parece que eu tô falando de peido, não é? Vai fazer o que, né? A vida é assim mesmo Bom, vamos lá E agora Agora Eu vou trocar aqui pra você Pra mim mostrar Eu vou enfatizar Essa questão aí Que vocês nunca vão esquecer disso Eu vou pôr a porra de um arco Três estrelas level 1 Refino 1 Vou tirar todo mundo da combi Vou tirar Bennett Vou tirar ressonância Piro Vou tirar Sarah Vou tirar todo mundo Às vezes a gente tem que ser duro Tem que enfatizar a situação Pra vocês entenderem Beleza? Se pá Eu coloco só um escudo Sei lá, mano Um escudo que não vai interferir em nada Bom Voltando aqui Estou com a Noelle O escudo da Noelle Não dá nenhum buff Nenhum debuff Minha Noelle está sem É só com o 7 aqui de death e tal Ela só tá indo aqui pra mim não morrer Com a Yelon Beleza? Ela só tá pra dar escudo Ela não é igual um escudo do Zong Que tira 20% da resistência elemental Beleza? Só tô indo com ela aqui pra não morrer Então vamos ver Se a Yelon vai bater menos Do que com o Arco de Amos Com o Bennett Com o Sarah E a porra toda Vamos ver? Vamos lá O cubo começou aqui Vamos lá Espero que o escudo da minha Noelle Aguente um pouco 6k 6k e 100 Acabou com 7 e 600, né? 7 e 100 Ali não deu tempo ali Mas iria acabar na mesma coisa Entendeu? Ataque Pra Yelon É totalmente inútil Inútil Não serve pra nada Nada, 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 nada Beleza Espero ter deixado bem claro Aqui essa situação Pra vocês Utilizem armas Tipo Um Favones Um Sacrifício O Crepúsculo Pra ela Geralmente o pessoal Utiliza mais arma De recarga, né mano? Mais arma De recarga Por quê? Porque ela O foco maior dela De dano É Ultimate Se você não tem uma Yelon Que ulta toda hora Você tá fudido Meu patrão Você tá fudido Então o pessoal Usa o Eleja Usa aqui Usa aqui Usa aqui Às vezes tem alguém Que usa esse arco 3 estrela De taxa crítica Entendeu? Mas eu acho As de recarga Mais vantajosa A arma vai ser mais vantajosa Pra você não ficar sem Ultimate Sempre que eu vejo Uma Yelon Sem arma de recarga Tá com recarga muito baixa E tirando o Nacional Não vai conseguir Tancar a recarga Beleza Essa é a dica aí Espero que tenha ajudado Tchau